Mais que mim, eu respirava só por ti Gosto que não quis, não entende, não vou Agora Rocha, vamos lá, aí Rocha É interessante, já foi sucessão Rocha? É As nossas vidas, é uma moeda É o cara É a coroa, é assim? Estou falando para o Rocha isso aí Porque diz assim O homem é homem, mulher é mulher Vai dar uma moeda para se completar Tem que ser a cara e coroa, não é Rocha? É Aí Rocha, diga assim Se tua mulher estivesse fazendo O que tu fez hoje no Facebook Nós estamos ao vivo, nós fizemos um milhão de pessoas É fazer, como é que diz, compartilhamento Aí vamos fazer o que, Rocha? Ela me traiu No meu Facebook Mandando mensagem de amor Para o meu melhor amigo Só tem um refrão Só tem um refrão Só tem um refrão Vai Já tem um refrão Para o nosso Ha, ha, ha É É É É E aí Ela me traiu Mandando mensagens de amor Para o meu melhor amigo Para outro cara Até eu iniciar essa música Vou mandar para você ouvir Uma vez ele termine essa música Pelo amor de Deus Eu vou mandar para você Eu vou mandar para você Eu vou mandar para você